e aí pessoal bom dia tudo bem com vocês pessoal esse é mais um vídeo do Dori tá no sítio rapidinho pra você uma novidade aqui na minha casa vocês vão gostar aqui no fundo do meu quintal e tá organizado pessoal que eu tenho que organizar ainda hoje isso aqui né tem chovido aqui olha tá um pouco de barro mas olha aqui pessoal novidade pra vocês dê uma olhada pessoal olha aqui a mamãe ela é brava pessoal ela bica ela é brava mas olha isso aqui pessoal olha isso aqui acompanhando aqui olha o que eu fiz aqui ó ó que belezinha aqui já tem dois né pessoal olha aqui que eu fiz aqui ó vamos lá pessoal quero pegar um negócio aqui também consegui pegar elas é muito essa cestinha pessoal vai ficar muito bonito tá vendo aqui vamos lá pessoal conta comigo ali tem dois olha aqui pessoal tá vendo dois três quatro cinco seis tá vendo aí pessoal sete oito nove dez nove doze doze vai mesmo pessoal treze não perca a conta pessoal que legal treze quatorze treze quatro treze quatorze quatorze que que das quatorze Criar os bichinhos, tá vendo? Lógico, pessoal, que muitas das vezes a gente pode até perder um ou outro, né? Mas é difícil. Mas um, olha, que belezinha. E esse bonitinho aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal. Veja eu aqui. Esse amarelinho é muito lindo, pessoal. Olha esse aqui, pessoal. É um mais bonitinho que o outro. Ah, e esse aqui, então? Esse aqui, então? Esse aqui, então? Olha. Eu amo isso aqui, pessoal. Eu morava no sítio. Se você for há seis meses atrás, você vai ver que eu morava no sítio. Era, cada chocado que dava, era 40, 50 pintinhos. E várias galinhas. Era quatro galinhas. Era 50 pintinhos. E olha aqui, pessoal. Não podia fugir disso aqui pra vocês. Vamos pôr eles com a mamãe? Vamos lá, né? Vou colocar eles com a mamãe. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aí. Coisa mais linda. Ovo. Vamos lá, né, pessoal? A mamãe. Ela já tá aqui. Olha aqui, pessoal. Ela brica, pessoal. Ela é brava. A mamãe não vou pegar essas filhinhas. Vou colocar com você. Aqui, pessoal. Eu vou colocar com ela aqui. Vou trazer água. Né? Comida. Amanhã eu vou tá comprando a raçãozinha pra eles. A raçãozinha pra eles, né? Olha aí, pessoal. Vai esquentar eles. Agora eu vou triturar um pouco de milho na... Na... No liquidificador. Triturar. Pra ver o cheiro, hein? E eu vou trazer aqui pra eles. É muito gostoso, pessoal. Muito gostoso mesmo. Quero que você vá acompanhando aí, né? O nosso dia a dia. É muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Né, pessoal? Coisas de sítio no fundo da casa. Se você gostar, pessoal, se inscreve. Deixa o seu joinha. Me fortalece muito. O seu joinha. Aí. Olha aqui o chicão. A minha menina colocou chicão. Você acha, pessoal? É, chicão. Eles gostam de ficar aqui um pouquinho andando. Olha lá. Mas é isso aí, pessoal. Se você gostar, deixa o seu joinha. Se inscreve no meu canal. Se inscreve aí no meu canal, pessoal. Preciso chegar ao... Ao mil. Até no final do ano. Ó, pessoal. O que que custa? Você vai passar por aí, né? Já deixa seu like. Já se inscreve. Que junto nós vamos crescer junto. Né? E eu tô te ajudando aí. Tô ajudando meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Tô aí fazendo o melhor. Pra chegar, pra ajudar vocês também. Né? Vamos lá, pessoal. Me ajuda aí. Meio cá já cheguei. Agora tô querendo chegar no... No... No meio... No cá, né? Será que eu consigo, pessoal? Eu vou acabar com essa imagem aqui, olha. Mexicano. Beleza, pessoal? O seu joinha me ajuda muito. Deus abençoe. Ah, pessoal. Eu tava aqui... É... Pensando aqui. Agora são oito horas da manhã, né? Mas, pessoal. Vamos aí. Um ajudando o outro. E no próximo vídeo vai ter agradecimento no... Meus amigos aí. Vou tá divulgando alguns canais. Fica aí ligadinho. Pra você. Você que quer que eu divulgue você. Vai lá no comentário e fale. Pode divulgar o meu canal. Tá bom? E eu vou divulgar. Pessoal, tá querendo chover. Tá meio escuro. Mas vamos lá que vamos, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. E olha aí o chicano. Prrrr. 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 Prrrr.